Oi pessoal, eu sou o Léo. Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Onde a gente tá, Rô? Hoje a gente tá aqui no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo. E a gente veio visitar o túmulo de uma pessoa muito especial pra gente. É, muito especial pra gente, pro Brasil, e uma pessoa muito importante pra nossa música, né? Nossa, ela é muito especial. E a gente veio visitar o túmulo de quem? Galgosta. Vem com a gente. Bora. Bom, pessoal, vamos... Tamo aqui no cemitério do Carmo. Vamos procurar o jazigo aqui da Gal. Ele é bem pequenininho, então vai ser fácil de achar. Disso que tá aqui a nossa direita. Então, aqui. Super fácil de achar. Tá pequenininho aqui. Bom, pessoal, esse daqui é o túmulo da Gal Costa. Essa cantora maravilhosa. Caramba. Nem parece que é verdade que a Gal faleceu sem algo tão surreal. Gal, às vezes, não dá pra acreditar que a gente perdeu uma artista desse porte, desse tamanho. É muito triste. É muito triste. Eu que sou muito fã da Gal, escuto Gal, nem sei desde quantos anos eu tinha. Pra mim é muito triste. Eu acho que a morte dela realmente foi uma surpresa e um espanto muito grande, assim. A gente acha que, às vezes, nossos ídolos vão ser eternos, né? Mas, infelizmente, não são. Pensar que essa mulher grandiosa, que fez tanta diferença na nossa música, na nossa MPB, né? Uma mulher que era à frente do seu tempo, que era feminista, que mostrava o seu corpo, que tinha orgulho de quem era, que inspirou tantas pessoas, né? Aí a gente pensa, uma pessoa tão grande tá aqui, nesse espacinho, nesse quadradinho, né? E é um túmulo super simples, né, gente? Não tem nada demais, assim. A placa dela aqui é uma placa de madeira, né? Tá escrito Gal Costa. Nasceu dia 26 de nove de 1945 e faleceu dia 9 de 11 de 2022. Não faz nenhum ano que a Gal faleceu, né? Tem essa frase aqui. Muito bonita. Aqui é um túmulo simples, não tem nem tanto cuidado de aparacinho. O que tem aqui são flores de fãs que vêm visitar a Gal, assim. E tem uma história engraçada, assim, né? Sobre o túmulo, assim. Os fãs cobram muito. O porquê que a Gal foi sepultada aqui em São Paulo? Porque a Gal, ela tinha um túmulo lá no Rio de Janeiro, do lado da mãe. Mas a viúva dela quis colocá-la aqui em São Paulo, né, Rô? É. Ela tem esse túmulo da família lá, né, no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. Um cemitério famoso, porque tá sepultado Carmem Miranda, Cazuza, Santos Dumont, Tom Jobim. Então, muita gente importante tá lá. E é um cemitério que os fãs têm acesso, porque eles têm uns tours guiados lá por dentro. Você consegue saber a história do pessoal que você gostava dos seus ídolos, né? Tem até mapa pra você achar. Tem mapa, tem QR Code com a informação do artista, com a história. E aqui o engraçado é que tem várias pessoas sepultadas aqui. E ninguém tem o sobrenome da Gal, né? Pelo que parece, né, isso daqui é um jazigo aí da família da viúva, né? O sol tá muito forte, não sei como tá saindo pra vocês aí a imagem. Mas isso daqui provavelmente é da família da viúva da Gal, porque ninguém tem o mesmo sobrenome, né? Outra coisa que a gente perguntou, assim, é se vem muito familiar, se vem muito amigo aqui. E a informação, basicamente, é que quem vem são os fãs. Que quem tá vindo muito, prestando homenagem, são os fãs. A gente queria ter trazido flores também, mas a gente não encontrou aqui em torno pra comprar. A gente queria acender uma vela, mas aqui não tem onde colocar vela. E aqui dentro do cemitério também não tem um velário. Então, fica complicado, né? Mas é muito triste pensar que ela, enquanto artista, enquanto filha, queria estar junto com a mãe. Lá no espaço da família no Rio de Janeiro. E não está, tá aqui. Com pessoas que nem sei se ela chegou a conviver, conhecer, né? Porque todo mundo morreu já faz muito tempo, né? Ó, 1945, 73, 68, 51. É triste. E pensar que colocaram ela aqui, sei lá, contra gosto, talvez. E não vem cuidar, não vem fazer, prestar homenagens, né? É muito triste pra um artista do porte da Gal, né? Ah, com certeza. Eu acho que a Gal, ela merece toda a homenagem possível, assim. É uma artista muito grande, muito especial, muito importante pra nossa música, sabe? Ela é incrível. Deu espaço pra muito artista. Ela ajudou vários artistas, né? Então, tem muita gente grata à Gal. Muita gente que realmente começou a carreira e fez sucesso por conta da Gal. Então, isso daqui não chega nem aos pés do que ela merece, né? Mesmo esse cemitério sendo pequenininho, sendo privado, particular, é legal. Você que é fã, você que está em São Paulo, se puder, venha, faça sua homenagem. Porque a gente não pode deixar a memória, a obra dessa artista se perder, né? E não vai. A Gal é muito gigante, né? Tem fãs no Brasil, no mundo inteiro. Ela, com certeza, a obra dela é eterna, né? Então, o que ela cativou, as histórias que ela criou na vida das pessoas através da sua música, é muito eterna. Então, eu acredito que os fãs não vão abandoná-la. Então, às vezes é meio mórbido, né? Falar pra vir aqui, mas pro fã, é um momento de carinho, de ainda continuar exalando o amor que a gente tem por ela, né? A gente sabe que o espírito dela não está mais aqui no cemitério, né? Ela já fez a passagem. Mas é uma forma da gente representar o nosso amor. Então, é importante. Esse cemitério aqui é muito bem cuidado. Isso a gente não pode falar, assim, é muito limpo. Ele é pequenininho, né? Depois a gente vai dar uma volta com vocês aí. Então, assim, é tudo muito bem cuidado. Os funcionários são extremamente educados, super solícitos. Então, é um lugar que vale a pena você vir prestar sua homenagem pra Gal, né, Rô? Com certeza. Eu, enquanto fã, o Léo também, a gente espera que um dia, quem sabe, os restos mortais da Gal sejam levados pro Rio de Janeiro. Fique lá junto com a mãe dela e que seja feita a vontade dela, né? Ah, seria muito bom. É isso. Eterna Gal, posso. Eterna Gal. Viva Gal! Mas vamos aqui dar uma olhadinha na capela. Uma capela bem bonita. Bem bonita tem essa imagem. Bem bonita tem essa imagem. Deve ser feitos alguns velórios, né? Deve ser. Bom, tem muita gente enterrada aqui. Mas eu acho que personalidade grande mesmo, recente, só a Gal. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Não sei se dá pra ver o horário. Tá bem apagadinho, né? Mas é de segunda a sexta das oito às dezessete. Dá pra vir visitar. É, ó aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem esse muro. Aí lá atrás é o da Consolação. Pra quem ainda não viu o nosso vídeo, a gente tem um vídeo longo sobre o cemitério da Consolação. Aqui é bem cuidado, em comparação com o outro. Nossa, olha, aqui é mesmo. Aqui é outro nível, né? Se tá numa situação de abandono, de algo que não tá legal, eles deixam uma mensagem pros familiares, pra concessionária que cuida desse espaço aqui, pra comparecer à administração, porque tá em situação de abandono. E comparado com muitos cemitérios, tá bem cuidado. Eu não diria que cê tá abandonado, né? Mas é legal. Isso mostra que realmente existe um trabalho de preservação e cuidado aqui. E tá tudo impecável. Limpíssimo, bem cuidado. Os funcionários receberam a gente com maior educação. Mostraram pra gente onde tava a gal. Sabe? É outro nível. É, eu acho que o fato de ser pequenininho também ajuda bastante a ser bem cuidadinho. Mas... Será que aquilo ali é uma capela antiga? Vamos lá, Fê? Eu acho que deve ser... Não, é um... É o ossário, ó. Ele é bem pequenininho. Ó, tem esse... Ossário. Prevido acender velas aqui, que tem um lugar próprio. Ah, é isso. Ossário. 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 Ossário.